Família, muito bom dia! Sabadão aí, bora treinar, começar o dia bem. E vamos ver como que vai ser esse final de semana e esse feriado. Eu acho que vai ser em casa, um de vocês vai viajar, vai ficar em casa, como que vai ser? Conta pra mim. Pandemia, essa galera fez aula de abdominal comigo. Aí esse ser humano aqui agora virou uma maluca. Aí todo mundo aqui agora fica pagando de doido no meio da aula. Acabou o treino, sol quente. Eu querendo ir embora. Eu querendo ir embora. E esse cara quer andar. Lindinho. Mano, papo 10 pra vocês. Isso aqui é mó adianto. Isso é louco. Fui treinar, tô chegando em casa agora. Tá bom, mano. Tchau, bro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti